Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. A vez do parlamento. Crescem na Assembleia negociações para tentar mudar projetos que extinguem fundações públicas do Estado. Em cenário de crise e desemprego, aumenta a procura por educação de jovens e adultos. Terapias não convencionais ganham espaço na rede de atenção básica à saúde. Fones de ouvido e aparelhos com som alto podem causar perda auditiva se não forem usados do jeito certo. E um evento que promove a leitura e a diversão no ambiente hospitalar. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Aumentou na Assembleia Legislativa a negociação em torno dos projetos de reestruturação do Estado encaminhados pelo Executivo. A mobilização é grande, principalmente por parte dos servidores de órgãos ameaçados de extinção, que partem para o corpo a corpo com os parlamentares. O possível fim das fundações e empresas públicas foi tema do grande expediente de hoje na Assembleia, onde o pacote do governo tramita em regime de urgência. Em prontidão nas galerias, servidores dos órgãos ameaçados pelo governo apoiavam a fala do deputado. O petista lamentou a falta de empenho do Executivo em buscar alternativas para a recuperação da crise econômica. Primeiro que nós não precisamos dar isenção fiscal para as grandes multinacionais. As empresas ricas não necessitam. Nós devemos proteger as nossas cadeias produtivas, aquelas que geram milhares de empregos e que estão espalhadas por todo o Estado do Rio Grande do Sul. E enfrentar um problema que acho gravíssimo também, que é o da sonegação fiscal. O Estado do Rio Grande do Sul vai perder, no ano de 2016, quase 7 bilhões de reais por conta da sonegação fiscal. Caso os projetos sejam aprovados, cerca de 1.200 servidores seletistas vão ser demitidos. Segundo o governo, o desligamento desses trabalhadores custaria os cofres públicos até 50 milhões de reais. Já a economia gerada ultrapassaria os 146 milhões por ano. A gente está avaliando cada uma das entidades, das autarquias, das fundações, para ver o seu grau de importância, aquelas que devem permanecer e as que devem ser extintas. E a grande verdade é que a maioria delas, elas vão ser absorvidas, ou ao menos aquela finalidade que ainda se justifica, vai ser absorvida por uma outra secretaria. Enquanto os servidores se manifestavam dentro da Assembleia, em frente ao Palácio Piratini, mais categorias reunidas protestavam contra o pacote Sartori. Essa servidora trabalha há cinco anos na Cientec, uma das fundações da mira do governo. O nosso presidente foi juntamente com a comitiva do governador para a Alemanha, e então a proposta era trazer investimentos e parcerias, né, já que eles visitaram outros institutos de pesquisa lá. Então para nós foi uma surpresa, dali a um mês, a gente estava na lista de extinção junto com outros colegas de outras fundações. O pacote do Executivo deve ser votado entre os dias 20 e 23 de dezembro para evitar uma convocação extraordinária. E o evento no plenário 20 de setembro não foi o único que mobilizou os servidores nesta quinta-feira. Pela manhã, representantes dos órgãos ameaçados de extinção entregaram uma carta-manifesto à presidente da Assembleia, Silvana Kovati. Nela pedem a retirada dos projetos do Executivo que tratam do tema. As fundações e outras autarquias que estão na lista de extinção do pacote do governo do Estado pedem à Assembleia a retirada dos projetos. O documento entregue à presidente da Assembleia, deputada Silvana Kovati, elenca cinco fragilidades do pacote. Entre elas, a falta de transparência sobre serviços que o cidadão gaúcho vai continuar precisando, mas o Estado não indica como serão prestados. Com a extinção de fundações como a Zua Botânica, a Fundação de Economia e Estatística, a Fundação Piratini da TVE e da FM Cultura, a Cientec, entre outras. Nós vamos ao contrário do que a gente está discutindo no Brasil. A gente quer quanto mais compromisso, mais isenção, mais seriedade. Se os órgãos forem extintos, nós vamos cair naquela história do amigo, vai fazer para mim, necessariamente a qualidade pode não ser melhor, o preço pode não ser razoável. Nós temos inclusive exemplos de coisas da FZB, da FEPARGO, da FEX, se fossem contratados serviços da Cientec, tu ia pagar uma fortuna. O governo sustenta que as extinções são necessárias no pacote de combate à crise financeira. É um Estado que tem, que gasta demais, é um Estado que tem uma despesa muito maior do que a sua receita, portanto, nós temos que adequar o Estado, no momento que nós estamos vivendo, para buscarmos o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul, que não tem um fim em si só, mas o equilíbrio financeiro vai dar condições que o Estado dê mais segurança, dê mais saúde, dê mais educação, entre outras coisas que são essenciais para o povo do Rio Grande do Sul. Os professores estaduais decidiram, em Assembleia na tarde de hoje, entrar em greve a partir da próxima terça-feira. A categoria protesta contra o pacote de reestruturação do Estado, encaminhado pelo governo Sartori à Assembleia. Entre as medidas previstas estão a extinção de fundações e a demissão de servidores. A paralisação deve ser mantida até a votação do pacote, prevista para o fim de dezembro. Em nota, a Secretaria da Educação classificou a medida de equivocada e inoportuna, porque prejudica o encerramento do ano letivo. As aulas deveriam terminar em 23 de dezembro. A oportunidade de aprender e melhorar o currículo. Um exemplo de que nunca é tarde para adquirir conhecimento. Num cenário de crise e desemprego e necessidade de qualificação para o mercado de trabalho, a educação de jovens e adultos está ganhando força. Assim tem sido lá em Passo Fundo, na região norte, como a gente confere agora na reportagem da UPF TV. A motivação pode ser profissional por causa de um mercado de trabalho cada vez mais seletivo ou até por realização pessoal. Bom, não importa o motivo, o fato é que encarar novamente uma sala de aula tem sido uma escolha cada vez mais comum entre pessoas de diferentes idades. A Sirlene teve que interromper os estudos porque engravidou. Anos depois, ela decidiu retornar. O que te motivou a voltar a estudar? A necessidade de voltar a crescer, de arrumar um emprego melhor. Quero fazer faculdade e até lá quero também fazer uns cursos. A maioria dos estudantes matriculados no ensino de jovens e adultos no Brasil está entre duas faixas etárias, de 20 a 24 anos ou mais de 39 anos. No total, são cerca de 3 milhões e 500 mil pessoas matriculadas na EJA no país. Em Passo Fundo, o que não falta são opções para quem deseja voltar a estudar. O Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, NEJA, a Educação de Jovens e Adultos, EJA, e a Educação de Jovens e Adultos à Distância, EJA e AD, são alguns dos caminhos procurados para quem quer buscar, terminar os estudos e seguir em uma qualificação. O NEJA, pelo regimento aprovado no ano passado, ele oferece a modalidade de provas por componentes, que são as disciplinas diárias, né? O ensino fundamental, sete disciplinas, o ensino médio, treze, que o aluno inscrito, ele pode vir e marcar de acordo com a área. Assim como a Sirlene, o Matheus também sentiu que pode ir além. Na época eu precisei começar a trabalhar, daí não conseguia conciliar os dois. Quem tem graduação, hoje em dia, consegue um lugar melhor, né? E é isso que a gente procura. Nós temos desde aquele aluno que parou de estudar, não concluiu e voltou, né? Nós temos alguns jovens, assim, que interromperam ali pelo serviço militar e depois retomaram. Tem muitas pessoas que têm a necessidade de concluir, porque é uma questão de melhorar a sua situação na instituição, na empresa, ou na indústria, ou no comércio. E tem também aqueles que já estão, 60 anos, que estão aqui fazendo prova. Cabeça grisalha, né? Já a gente vê, assim, que é uma retomada. E não é para o mercado de trabalho, é para poder ter uma base maior de conhecimento, para poder se resgatar até a própria autoestima, né? Bom, agora é com você. Que tal se arriscar e dar um passo ainda maior, agora mesmo? O agronegócio gaúcho aumentou a oferta de empregos com carteira assinada. Em outubro, a alta foi de 0,9% em relação ao mês anterior. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o saldo positivo foi de quase 3 mil empregos formais, resultado que reverte a tendência de queda registrada nos últimos seis meses. Segundo a FE, o aquecimento do setor é característica do último trimestre do ano, quando o plantio da safra de verão movimenta o mercado. A sexta-feira vai ser de tempo firme, mas bastante nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a temperatura fica agradável, com mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Novo Hamburgo, o sol aparece entre muitas nuvens e os termômetros alcançam a marca dos 26. Já no litoral norte, o tempo fica instável. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas durante a tarde. Máxima de 23 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja como um hospital de Porto Alegre estimula a leitura entre os pacientes. E depois do intervalo, a valorização de terapias não convencionais no sistema de atenção básica de saúde. Nós já voltamos. A sexta-feira vai ter predomínio de céu nublado e pancadas de chuva no norte gaúcho. O sol aparece pouco na serra. A temperatura em Caxias do Sul não passa dos 25 graus. Já em Passo Fundo, a máxima chega aos 26. A previsão é de chuva passageira com aberturas de sol. Mesma condição no noroeste. Os termômetros marcam entre 17 e 26 graus em Ijuí. Os 16 assessores vinculados ao gabinete do deputado Mário Jardel foram exonerados nesta quinta-feira. A decisão, publicada no Diário Oficial da Assembleia, foi tomada depois que o parlamentar apresentou um laudo de incapacidade permanente à divisão de saúde do Legislativo. O caso foi encaminhado para a perícia do INSS, que deve apresentar laudo somente no ano que vem. Ontem, a Comissão de Ética recomendou a cassação do deputado. Mas, para ter validade, a medida ainda precisa ser aprovada em plenário. Um evento na usina do gasômetro quer ampliar o uso de novas práticas de saúde na atenção básica da capital. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde leva ao público técnicas aplicadas na medicina oriental, que servem de aliadas nos tratamentos convencionais que já conhecemos. O uso de plantas medicinais, a prática do reiki e da auriculoterapia, estão cada vez mais sendo associadas à medicina tradicional no tratamento dos usuários do sistema público de saúde. A auriculoterapia é uma técnica chinesa, que a gente faz o exame através da orelha, e a gente faz a aplicação de sementes e a gente pode fazer o diagnóstico de doenças e desequilíbrios energéticos que estão acontecendo. E pode tratar também. E o reiki também serve para harmonizar o corpo como um todo. 150 profissionais da Rede Municipal de Saúde estão capacitados para trabalhar com as terapias alternativas nas unidades básicas de saúde. E nessa amostra, eles vão trocar experiências e apresentar as iniciativas aplicadas. O encontro tem oficinas, rodas de conversa e palestras com convidados nacionais e internacionais sobre ideias inovadoras em relação ao cuidado dos pacientes. Nós também colocamos as práticas integrativas como um ferramental para o cuidado e saúde das pessoas. Ou seja, nós acrescentamos isso no rol de atividades envolvidas dentro das unidades de saúde. E os resultados são, muitas vezes, a motivação dos nossos trabalhadores usando essas práticas. Nós também temos resultados aí de pacientes, pessoas, cidadãos que procuram as nossas unidades de saúde, que deixaram de procurar com tanta frequência, usando práticas integrativas, aliado à prática da medicina tradicional. Nós também tivemos aí resultados importantes aí em redução de internações, que a gente pode estar somando a esse processo. O evento também discute a qualificação no atendimento do SUS. A amostra de experiências inovadoras da atenção básica segue até sexta-feira, das 8h30 da manhã às 8h da noite. A entrada é franca. Na fronteira oeste, a sexta-feira vai ser de tempo parcialmente nublado e calor. A máxima em Uruguaiana chega aos 29 graus. Em São Borja, os termômetros sobem mais, atingem a marca dos 30 graus. E podem ocorrer pancadas de chuva passageiras durante a tarde. Já para Alegrete, a previsão é de tempo firme e bastante nebulosidade. A temperatura varia dos 16 aos 29 graus. Música muito alta, o barulho durante uma conversa de bar, o uso de fones de ouvido. Essas são apenas algumas formas de expor o nosso sistema auditivo a níveis de som que costumam afetar a capacidade de ouvir. Os problemas de audição podem ser de nascença ou agravados ao longo da vida. Mas se ficarmos atentos aos sinais que o nosso próprio corpo fornece, tudo pode ser resolvido. É o que você confere na reportagem da UPF TV. A história da Luísa teve um final feliz, mas não foi fácil. A menina nasceu prematura e por esse motivo os médicos não conseguiram fazer o teste da orelhinha. Depois do primeiro ano de nascimento, a Rosane descobriu que a filha era completamente surda. Quando a Luísa fez um ano, no dia do aniversário dela, a gente cantando parabéns, e ela não ouviu. Quando ela estava de coça, ela não respondia. Porque até então ela era uma criança que tu não cobra que uma criança fale até um ano, né? Aí nesse dia a gente ficou na dúvida. A Luísa foi encaminhada para Porto Alegre e fez dois implantes cocleares. O primeiro com dois e o segundo com quatro anos. Desde então, ela ouve de tudo e está aprendendo a falar e formar frases. A menina de oito anos faz terapia com uma fonoaudióloga da Prefeitura de Passo Fundo, na Unidade Básica de Saúde do loteamento Santo Antônio da Pedreira. Luísa também frequenta a Clínica Escola da Faculdade de Fonoaudiologia da UPF. Eu vim acompanhando a Luísa no processo de se apropriar do som, né? Esse som é transmitido para o cérebro e precisa ter um significado, que é o fonoaudiólogo que ajuda a criança nesse momento a desenvolver a fala. Então ela está em terapia semanal com a Prefeitura de Passo Fundo, né? Ela frequenta a nossa unidade e ela faz terapia também visando o processo de alfabetização no qual ela está sendo inserida agora ao mundo da escrita, né? É possível detectar problemas auditivos logo que a criança nasce. Por isso os bebês passam pelo teste da orelhinha. Se o exame não for realizado, os pais precisam ficar atentos a todo tipo de sinal, ainda nos primeiros meses de vida. Aquele bebê, né, que por acaso, por algum motivo, não passou pelo teste da orelhinha, esse bebê, ele vai balbuciar, ele vai fazer sons até os seis meses, mais ou menos, uma comunicação não intencional. É como se nós nascêssemos programados para fazer esses sons. Mas se eu não tiver a minha audição íntegra, eu vou silenciar. Então o bebê fica mais silencioso depois dos seis meses, quando ele não ouve. A Luísa nasceu sem audição, mas depois de um longo tratamento, hoje ela tem uma vida perfeitamente normal, ouvindo e falando. O problema é quando as pessoas nascem com a audição perfeita, porém são expostas a ruídos altos por longos períodos durante a vida. Aí o órgão auditivo sofre lesões permanentes e as células já não conseguem mais se regenerar. Se eles começam desde cedo a serem expostos de alguma maneira, a criança começa a ser exposta a sons intensos, com uma idade muito precoce pode acontecer de ela desenvolver uma perda auditiva, né? E a perda auditiva causada por esses sons intensos, por essas alterações causadas pelo ruído ou pela música, pelo som alto, ela é irreversível. E as novas gerações são as maiores vítimas da perda auditiva. Principal motivo, fone de ouvido em volumes muito altos. Quanto tempo tu passa de fone por dia? Olha, eu não uso fone de ouvido. Não usa? Não, é muito pouco. Há bastante tempo. Só que quando tu na rua, eu escuto bem dizer em casa, nunca uso. Na rua, 20 minutos, meia hora. Não sei quanto tempo, geralmente indo pra faculdade ou voltando, né? Algumas horas eu começo a sentir um desconforto nele. Parece que estou vendo murchados, mas nada assim depois passa, sabe? Mas eu já fico meio ligado, assim, pra cuidar, regular bem. E tem que cuidar mesmo. O volume dos fones não deve ultrapassar a metade da capacidade do aparelho que emitir o som. E se alguns desses sintomas aparecerem, hora de procurar um médico. Ele pode começar a perceber zumbido, né? Aquele barulhinho no ouvido depois que ele tira o fone. Então, é importante tanto que os jovens quanto os pais fiquem atentos a esses sinais. O Sindicato dos Municipários protocolou uma ação contra o parcelamento do 13º salário em Porto Alegre. O documento destaca que a lei determina a quitação do benefício até 20 de dezembro. O pagamento em três parcelas, a partir de maio de 2017, foi anunciado ontem pelo prefeito José Fortunati. Mas precisa de aprovação da Câmara de Vereadores. No Legislativo Municipal, os trabalhadores pretendem questionar a constitucionalidade da proposta encaminhada pelo Executivo. Amanhã, o tempo segue firme na região central do Estado. Mas o céu fica bastante encoberto. A temperatura vai ser agradável em Santa Cruz do Sul. Não deve passar dos 26 graus. Máxima de 26 também em Santa Maria. O dia alterna períodos de céu nublado com aberturas de sol. Mesma condição em Cachoeira do Sul, onde os termômetros variam dos 15 aos 25 graus. E veja depois do intervalo. Feira do Livro Dentro de Hospital anima jovens internados e incentiva a busca pelo conhecimento. É em instantes. Amanhã, o sol predomina no sul do Estado. Na campanha, o dia amanhece com temperaturas baixas, na casa dos 12 graus. À tarde, a máxima chega aos 27. Pelotas vai ter um dia de céu claro e temperaturas mais amenas. Os termômetros não devem passar dos 24. Já em Rio Grande, a máxima fica em 23 graus. A previsão é de sol e poucas nuvens em todo o litoral sul. A quinta-feira foi de homenagens a Oxum, no centro da capital. Centenas de pessoas passaram pelo mercado público ao longo do dia para pedir bênçãos a Orixá. Ao som dos atabaques, pais e filhos de santo deram passes a quem foi agradecer ou pedir graças, junto à imagem da entidade que tem a cor amarela como símbolo da prosperidade e riqueza. O evento, organizado pela Prefeitura de Porto Alegre, ocorre há 16 anos. A importância da leitura dentro do ambiente hospitalar. Com a participação de nomes conhecidos da literatura gaúcha, uma feira do livro leva alegria a crianças e adolescentes do Hospital São Lucas de Porto Alegre. Um momento de descontração e cultura para mudar a rotina de quem está internado. Uma feira do livro, onde as compras são feitas com dinheiro de mentirinha, mas que tem patrona de verdade. O mundo quer afeição, quer carinho, quer atenção. E eu acho que especialmente essas crianças que estão aqui passando por um momento que não é assim tão agradável, eu acho que elas precisam e é o dever da gente mínimo de atendê-las, de dar carinho, de prestar atenção, de dizer para elas que existe cura. O escritor Luiz Antônio de Assis Brasil é presença constante não só na feira do livro de verdade, mas também na feira infantil do São Lucas. Aqui ele é livreiro. Esse gesto é muito bonito de dar o dinheiro que recebem previamente, claro, e comprar o livro. É também educativo. É impressionante, né, a necessidade da leitura, a fome da leitura, tanto que foi tudo vendido, digamos assim, não tem mais livro, né. É muito bonito isso. Paola está internada há mais de um mês no hospital infantil com um grave problema de saúde. Ela teve a honra de ser a patroninha da 13ª Feira do Livro Infantil do São Lucas. Quantos livros você comprou? Não, eu não contei, mas eu peguei, achei, uns 5. Segundo o pai, o momento de descontração do evento é um alívio na rotina hospitalar. A gente fica um mês um pouco aqui dentro e assim, escarecamente, né, lendo e podendo ficar com as crianças aí. Porque eu fico muito chejeado dentro do quarto, né. E assim é um momento bom para as crianças, né. Sair um pouco da tristeza, que é hospital, estar dentro do hospital, não é estar em casa, correndo na rua, brincando, já é ruim. Mas é necessário. Agora, poder quebrar um pouco esse momento, digamos, de certa solidão, tristeza, e estar escorado numa coisa gostosa. Nós temos um brincador técnico, um brinquedo e livros, poder esquecer um pouco da doença, se concentrar numa historinha, vendo figurinhas, lendo, alguém lendo para ele, tira um pouco da tristeza. Isso aumenta a imunidade, melhora a doença, show a doença, né. A Feira do Livro Infantil do Hospital São Lucas é feita em parceria com a Faculdade de Letras da PUC. E o 2ª edição volta amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. E o 2ª edição. 2ª edição. Apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul.